Fala alguma coisa, faz uma mensagem pro pessoal que tá aqui, o pessoal que não pode vir, fala alguma coisa, uma mensagem pra galera aí. Gente, levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça ali, isso, não pode empurrar pra trás, pode. Gente, eu ia agradecer muito a todos que me ajudaram, a todos os parceiros que colaboraram comigo, entendeu? A única coisa que você tem que dizer, o DERFVA é foda.